Todo mundo sabe que Minecraft Java e Minecraft Bedrock têm diferenças. E no vídeo de hoje eu vou reagir às maiores diferenças aqui do Minecraft Java e do Minecraft Bedrock. E antes de começar, já comenta aí embaixo qual Minecraft você mais joga, Java ou Bedrock? E qual você prefere? Bora lá, Minecraft Bedrock versus Minecraft Java, beleza. Esse daqui, a Minecraft Java, ele vai fazer uma construção com redstone dentro da água, beleza. E funciona, tá. Ah, não, pera. Ele tá entrando? Tá, ele tá fazendo... Ele colocou um bloco de redstone e tá colocando alguns pistões. E ele tá mostrando que os pistões meio que empurram a água, eu acho, alguma coisa assim. Beleza, é assim que funciona no Java. Os pistões meio que empurram a água. Mas no Bedrock é diferente, vamos ver. Cara, no Bedrock, toda vez que ele coloca um pistão... Peraí, não, não, não é... Calma aí, calma aí, que foi bug. Não, isso daí não foi... Não tem nada a ver. Ah, hã? Eita, buga tudo, cara. Que é isso, Bedrock? Aqui. Nossa, é uma incr... Meu Deus do céu, o cara tá caindo tudo. Cara, não... Buga... Meu! Fica todo bugado, cara. Não é legal, não. Não fica legal, não. Eu prefiro o do Java. O Java tá mais bonitinho. Esse parece que sai lá, tá bugado o jogo, cara. Esse daqui eu prefiro o Java. Vamos lá. Java, ele vai jogar o tridente pra cima. E o tridente vai cair retinho aonde ele jogou. Tá. E aí, meio que o tridente, ele não faz nenhuma curva. Ele cai retinho aonde ele jogou. Eu acho que é isso que ele quer mostrar, né? Ou ele quer mostrar que dá pra tomar dano do próprio tridente. Pode ser isso também, né? Ele pode estar andando ao encontro do tridente. Agora vamos ver no Bedrock. Vamos ver qual é a diferença que ele quer mostrar aqui. Tá, ele tá se mexendo, sim. Então, eu acho que não tem como tomar dano. Ah, no Bedrock não tem como tomar dano do próprio tridente, cara. Que loucura. Mas faz sentido, né? Porque se você sabe jogar um tridente, não faz sentido você tomar dano do seu próprio tridente. Você tem que saber pegar ele na mão de volta, né? Legal. No Bedrock você é mais profissional. Tá lá. Java Edition. Ele vai colocar uns trilhinhos de tem. Vai colocar um Creeper no meio. E aí, colocar um zumbi também. O zumbi e o Creeper não passam do... Hã? Dá pra usar como um cerca? What? Como assim, cara? No Java dá pra fazer isso? Pera. Agora ele tá no Bedrock. Não. No Java. Não, pera. O quê? No Java dá pra usar... Eu não sabia disso, não. Vocês sabiam, galera? O zumbi não passa do trilho. Não faz sentido isso. Ele não passa do trilho. What? Olha isso. É, dá pra usar os trilhos como cerca no Java. Eu não sabia disso, não, cara. Não, pera. Como assim? Cara, como ninguém nunca me falou isso? Bedrock? No Bedrock, não. Eles... Os animais... Os mobs, eles fogem sim pelos trilhos, eu acho. Eles passam por cima, cara. Eles não ignoram, não. Mas qual o sentido de eles ignorarem? Provavelmente é pra não ficar subindo o mob enquanto você tá andando de trem. Eu acho que por isso que os mobs não passam por cima dos trilhos, cara. É a única explicação que eu vejo. Mas o Bedrock não pensou nisso, não. Vamos lá. Tá plantando aí umas... Umas gramas. Grama pequena. Tá aí. Grama pequenininha. Grama pequenininha. E... Grama grande. Pequenininha, grande. Pequenininha, grande. Aí tá. Ele tá entrando no meio das gramas. Não tá acontecendo nada. Tá. Eu quero ver qual a diferença que ele quer mostrar. Tudo bem. É... Tá. Tranquilo. Grama pequenininha e grama grandona. Eu ainda não entendi. O que ele quer mostrar aí? Tá. E agora do Java. A grama grandona... Ah, entendi. Elas... Elas não ficam certinho em um bloco. Elas ficam mais espalhadas. Caraca, que detalhe específico. Eu nunca ia perceber isso. Foi muito difícil perceber isso daí, cara. Sério. Porque... Até porque eu só fui saber depois que ele mostrou no Java. Porque se eu... Isso só no Bedrock eu nunca descobri qual a diferença. Tá. No Java você faz um portal e ele funciona. É. Não, pera. Ele quer mostrar as partículas? Eu acho que é a partícula e o jeito que o portal é aberto. Eu acho. Ou... Ah, tá. Pera. Ou a distância que você... É. Ele nem chega direito no portal e já é teletransportado. No Bedrock deve ser um pouco diferente. Então tá. É. A velocidade... Eu não sei. Tá. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Quando chegar no Bedrock a gente vai ver qual a diferença que ele quer mostrar. Porque até agora é normal. Pra mim é normal, né? Porque a gente não viu ainda. Tá. E aí no Java é assim, ó. Pra quebrar também o portal, ele quebra desse jeito. Deve ter várias diferenças de portal. Então eu vou prestar bem assim atenção. Vamos lá. Tá lá. Tá no Bedrock. Tá no portalzinho. E aí? Tá tranquilo. Até agora tá bem parecido. Ele vai quebrar o portal? Quebrou o portal. Bem parecido também. Não vi muita diferença. Se você viu alguma diferença que eu não vi, comenta aí. Mas por enquanto tá tudo igual. Ih. Nossa. Ele nem chegou direito perto do portal e já foi teletransportado. Tá. E aí? É essa isso, mano. Era essa isso. Era essa isso. Eu não sei, galera. Comenta aí qual foi a diferença. Não vi muita diferença no portal, não. Vamos lá. Ele vai pescar no Java. No Java você pode pescar dentro d'água. Não, pera. Ele tá de boa dentro da água, atrapalhando, pulando, mexendo. Pra mim que assustar os peixes, né? Tá assustando os peixes, cara. Mas mesmo assim, vem peixe e veio um graveto. Isso daí é o Java. Agora vamos ver o Bedrock, né? O Bedrock, ele tá tentando pescar com uma... Mas aí você é o Noob, né? Tá. Ele vai tentar pescar e vai entrar... Eita, já foi o peixe. Nossa, instantaneamente. Que sorte. Ih, ele pegou... Pegou um livro super encantado. Tá. E aí? Nossa, ele consegue pescar dentro da água, nadando. E olha isso aí, instantâneo. O que que é isso? Tá modificado esse jogo aí. Caramba, é quase instantâneo que o peixe vem. Ele consegue pescar... Olha isso. Voando em cima da água, dentro da água, ó. Não importa o jeito que você estiver. Você nunca vai assustar os peixes no Bedrock. Eu acho que é tipo isso. No Java você consegue meio que assustar os peixes, né? Eu acho. É. No Bedrock você pode pescar do jeito que você quiser. Sem problemas. Sem medo de assustar os peixes. Vamos lá. No Java... Você consegue... Pegar o disco de música e colocar no funil. E aí o funil vai fazer o disco tocar, não? Não. É, eu estava errado, galera. Não tocou nada. Mentira, porque no Bedrock toca. Eu jurava que ia tocar. O CD não passa do... Do... Do funil pro... Caramba. Pra Jukebox. Ele só vai se você tocar. Caramba, no Bedrock dá pra tocar só colocando o funil? Nossa, que louco. Dá pra fazer umas construções da hora, hein? Ah, vamos lá. Bedrock, ele tá lá e... Hum... Vai colocar ali, ó. Jukebox, funil e a música... Ele vai... Vai colocar um... Ah, Hot Train. Ah, tá. Pra eles dançarem. Pra mostrar que tá tocando a música. Ele vai dropar em cima do funil e... Caraca, foi! Que legal! Tá tocando a musiquinha, cara. Olha lá. Bedrock, ele caiu e... Morreu. Morreu. Beleza. Morreu. E aí? Bedrock... Pera. O que ele quer mostrar? Java Edition, ele vai cair e não vai morrer. Não. Ah, tá. Eu acho que é a tela de morte. A tela de morte do Java e do Bedrock são diferentes. No Bedrock, dá pra fazer MLG. E no Java... Dá pra fazer MLG também. Dá pra fazer MLG muito bem também. Parecidos. Bedrock, dá pra fazer MLG com feno. Já no Java... Já no Java... Dá pra fazer também. Dá pra fazer com feno também. Eu não sei. Não tá tendo muita diferença, não. No Bedrock, você faz MLG com teia de aranha. E no Java... Java dá pra fazer MLG com teia de aranha? Dá pra fazer... Dá pra fazer também com teia de aranha. Caraca, tá bem parecido. Bedrock, dá pra fazer MLG com cama? No Java também dá. No Java também dá, porque eu sei que dá. No Java eu sei que dá. Dá pra fazer MLG com cama também? Nossa, quase que ele morre, mas... Deu pra fazer MLG. Agora, MLG com... Uou! Com Enderpeel no Bedrock. No Java também dá. Caraca, tá bem parecido, hein? Tá concorrendo aí. Quem vai perder? Quem vai perder? Tá tudo igual? Tudo igual? Opa! No Bedrock eu vou fazer MLG com maçã dourada. Mas pera aí. Calma aí. Aí é fácil, né? Maçã dourada encantada no Bedrock. E no Java também dá pra fazer MLG com maçã dourada encantada. Mas aí, MLG? Quase que ele morre, hein? Quase que ele morre. Mas não sei se é considerado MLG. Dá pra fazer até com esses trecos aí de... De construção. No Bedrock e no Java também, né? Ou não? Dá pra fazer? Dá pra fazer? Dá pra fazer também? Caraca, mas aí tá como? A competição tá como, galera? Muito acirrada. Ah, isso daí eu também sei que dá pra fazer nos dois. Dá pra fazer MLG com slime nos dois Minecraft que eu sei. Isso eu sei. Caramba, tá acirrada a competição. Java também dá pra fazer MLG com slime. Qual item será que não dá pra fazer MLG em um dos Minecraft, cara? Será que ele vai mostrar ou todos os itens são iguais? Opa! Opa! Pera aí aqui. Ó, a frutinha não deu pra fazer MLG no Bedrock. E no Java deu pra fazer MLG com a frutinha, cara. Que louco. Finalmente, alguma coisa. No Bedrock deu pra fazer MLG com neve? Não dá pra fazer MLG com a neve. Mas no Java, dá pra fazer MLG com a neve? Dá pra fazer MLG com a neve. Finalmente, as coisas que são diferentes um do outro, cara. Agora, no Bedrock você consegue fazer... Não, não consegue não. Agora no Java... Que poção é essa? Poção de levitação, eu acho. Não, poção de queda lenta. Se você jogar poção de queda lenta e cair junto com ela, você não toma dano. No Bedrock você consegue fazer MLG com... Não, não consegue. Esses negócios de nether... Caraca, Bedrock tem muito menos coisas pra fazer MLG. No Java tem muito mais coisas pra fazer MLG, ó. Com as... Sei lá como chama esse negócio do nether aí. É tipo as vinhas do nether. Tá, tá lá agora sim com vinha. No Bedrock deu pra fazer com vinha. No Java também dá pra fazer. Dá pra fazer no Java. Esse daí dá. Vai fazer com vinha também e vai errar. Ah, acertou. Ah, o cara é bom. O cara é bom, hein. O cara é bom, o cara é bom. Caraca, é super competição de MLG. MLG com Elytra no Bedrock. Uou. Aí, mas aí... Elytra também é considerada MLG, galera. Pra mim é só voar. Não é MLG não. É só ele só tá voando. Só se ele jogar pro ar e pegar assim e colocar. Aí sim ia ser uma mega MLG. Mas ele só tá voando. Ah, com barco dá nos dois, né? No Bedrock não dá com barco, será? Nossa, mas aí caiu tudo. É. Ah, tá. No Bedrock tem que sair antes do barco. Acho que no Java não precisa nem sair do barco. Você não toma dano se você cair do barco. Não precisa sair do barco. Nem precisa sair do barco se você não toma dano não, cara. Que doideira, cara. Competição de MLG com porquinho! No Bedrock, MLG com porco? Dá também, cara. Dá. É só sair do porquinho antes de tomar o dano de queda. E no Java também. É só você sair do porquinho antes de tomar e aí você toma o dano de queda, mas bem menor. E aí você acaba não morrendo. Tá. Bedrock. Você joga um totem. Pega o totem e consegue fazer MLG. Essa MLG é da hora. Essa MLG foi da hora. Cara, isso aqui agora é só competição de MLG, né? Caraca, que doideira. No Java você consegue também fazer uma MLG. Caraca, top com totem. Eu queria saber fazer essa MLG. Deve ser da hora. Deve ser da hora. Caraca, que massa. Competição de MLG. Netherite. Caraca, bota de Netherite agora com... Eu não vi com encantamento, tá? Mas conseguiu. No Bedrock conseguiu. Agora no Java com o mesmo encantamento. Será que vai? Vamos lá. No Java com o mesmo encantamento. Ele vai colocar ainda no meio do ar, ó. Nossa, ficou com um coração, mas conseguiu. Conseguiu e bota de diamante. Porque no Java não tem de Netherite. Brincadeira, tem sim, mas eu não quis usar. No Bedrock não dá pra fazer MLG com um cavalo? Não sabe disso não. No Java dá pra fazer MLG com um cavalo? Óbvio que dá. Será que ele errou o MLG? Eu acho que ele errou o MLG, galera. E tá dando desculpinha aí. Mas galera, é o seguinte. Se vocês gostaram desse vídeo, comenta aí embaixo. Se quiserem mais, comenta aí também. Lembrando, o vídeo original tá aí na descrição. Todos os que estão aí. Deixa o like no seu canal. Até a próxima e tchau.